Lions Club envia 10 mil dólares para o Distrito LD8. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita para você. O Lions Club enviou o valor de 10 mil dólares para o Distrito LD8. E para explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Sandra de Paula, ela que é presidente da Divisão B2, e também a Mari Lucy Feiten, ela que é presidente do Lions Inovação. Então, Sandra, seja bem-vinda ao Canal Ideal. 10 mil dólares enviados para o Distrito LD8. Claro que vai ajudar muitos hospitais também essa doação. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Canal Ideal, que nos dá mais essa oportunidade. E realmente, estamos aqui hoje para divulgar essa quantia de 10 mil dólares que veio para o nosso distrito e foi distribuído pela nossa governadora, Janice Scarton, em forma de equipamentos para a pandemia, para o Covid-19 aos hospitais da nossa região. Então, quarta-feira fizemos a entrega para o Hospital São Paulo, de 150 aventais para os profissionais da área do hospital. Fizemos a distribuição de 50 máscaras de proteção e óculos também. E já tinham sido doados, pela uma parceria que nós temos com a faculdade, a Universidade Caxias do Sul, com o companheiro Diego, já foram doados várias máscaras, face shields para o hospital. Então, na sexta-feira, na quarta-feira, doamos esta parte. E, nesta semana, hoje, amanhã e segunda, estaremos doando em Abelardo Luz, 20 máscaras face shields e 10 óculos cirúrgicos para Abelardo Luz, a mesma quantia em Faxinal dos Guedes e 60 óculos face shields e 10 óculos para o Hospital Frei Bruno de Chaxi. E, claro que, né, Maria Lúcia, é uma satisfação muito grande poder participar, poder ajudar as outras pessoas também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia também aí para quem está aí nos assistindo. Nós, presidentes aí dos clubes de Lions de Chancherê, nos sentimos muito felizes e também privilegiados com este subsídio que veio de Lions Internacional, que veio da nossa fundação para o nosso distrito, poder encaminhar para os clubes e os hospitais aí da nossa região, principalmente em poder contribuir com o nosso Hospital Regional São Paulo, aqui de Chancherê, que recebe aí pessoas de toda a nossa região, gente, e principalmente beneficiar e facilitar a vida dos funcionários que trabalham na instituição. Obrigado, Maria Lúcia. E também, Sandra, é uma satisfação muito grande para vocês também, né, estarem envolvidos com tudo isso, ajudando as pessoas nesse momento de pandemia, que é um momento delicado. Nós, Lions Club, está há mais de 103 anos fazendo o que sabe fazer, se doando para a comunidade. E, neste momento, o pedido do nosso presidente internacional, o CHOI, é que realmente todos os presidentes abracem essa causa tão nobre que o mundo está passando, né? E nós queremos agradecer sempre vocês que nos apoiam e também a toda a comunidade que sabe que pode contar com um clube de Lions. Hoje foram mais, tem mais de 3 milhões e 500 mil dólares que foram distribuídos pelo mundo todo nessa pandemia que o mundo está passando. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado também, Maria Lúcia. Esse é o Direto da Redação, que sempre traz informações para você aqui no Canal Ideal. O que é o Direto da Redação? O que é o Direto da Redação? O que é o Direto da Redação?